Bem-vindo a LIT, uma das instituições educacionais mais dinâmicas da Irlanda. Meu nome é Júlio César Oliveira Mariano Filho, eu sou de Varginha, Minas Gerais. Meu nome é Kellen Pianete e eu sou da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Meu nome é Bruno Fontes e eu sou de Manacais, Bahia. Meu nome é Vanessa Letícia de Oliveira Miranda, eu sou de Curvelo, Minas Gerais e moro em Belo Horizonte. Meu nome é Rafael Lemes, eu sou natural de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Washington Roberto da Silva Neto, Campinas, São Paulo. Meu nome é Camila Dias Marques dos Santos e eu sou de Maringá, no Paraná. Eu decidi vir para a Irlanda por causa da sua cultura incrível, paisagens extraordinárias e também é um país que investe muito na minha área, que é a tecnologia. Eu escolhi o LIT porque aqui eu encontrei um curso da área que eu gosto de trabalhar e aqui também tem muitas aulas práticas e isso é muito importante. E eu também encontrei um grande apoio do escritório internacional. Eu escolhi o LIT porque o LIT sempre foi atento a responder minhas questões e tirar minhas dúvidas. Então eu procurei a disciplina que eu gostaria de fazer aqui e encontrei suporte em tudo aquilo que eu queria. E realmente encontrei isso quando eu cheguei aqui. Aqui no LIT são mais de 7 mil estudantes cursando uma ampla gama de disciplinas. Nossa filosofia é usar técnicas de aprendizado dinâmico para dar aos nossos alunos as habilidades e experiência prática, os preparando assim para o produtivo e desafiador mercado de trabalho. Aqui eles oferecem uma graduação em ciência forense. E no Brasil não há esse tipo de graduação, apenas cursos ou pequenas disciplinas. Então como é algo que eu quero para o meu futuro, trabalhar na área forense, eu achei que aqui seria uma ótima escolha. Nossa vibrante comunidade é composta de irlandeses e de estudantes internacionais de mais de 80 países. Eles estudam em um de nossos 6 campos, localizados por toda a costa oeste da Irlanda. Nosso principal campus é localizado na histórica cidade de Limerick. Limerick é uma cidade moderna com ambiente estudantil e acolhedor. Mais de 20 mil alunos estudam aqui a cada ano, com ambiente seguro e acolhedor para estudantes internacionais, que pode aproveitar dentre muitas atrações culturais e de entretenimento. Eu gosto muito de morar aqui em Limerick. A cidade é calma, tranquila, a gente pode andar para todos os lados com facilidade. As pessoas são bem receptivas. Atualmente temos mais de 40 brasileiros estudando no LIT pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu gosto das minhas classes porque os meus colegas de classe, eles são amigáveis e também os professores são compreensíveis com a gente. Qualquer dúvida que a gente tem, eles estão disponíveis. E também o material está sempre disponível no site, então a gente acompanha bem as aulas. Às vezes se a gente não entende alguma coisa, tem o material que sempre está nos ajudando. Os meus professores aqui, eles estão sempre dispostos a me ajudar. E eles têm uma bagagem muito grande e uma facilidade muito grande de passar isso para os alunos. E isso é muito bom para o meu aprendizado e tem acrescentado muito no meu currículo escolar. A acomodação para todos os alunos internacionais é oferecida através de vilas estudantis localizadas adjacentes ao campus. Aqui em Limerick eu fico na Cretwood Student Village. É uma acomodação somente para estudantes. É um lugar super bonito e agradável. com um apartamento totalmente equipado e com pessoas que estão dispostas a te ouvir para o que você precisar. Então eu diria que é um lugar perfeito para você se sentir em casa. No início de setembro, reuniremos com nossos estudantes internacionais para orientação. Garantindo assim que eles estão confortáveis com a faculdade, acomodação e ambientação cultural. Nós oferecemos suporte ao inglês em Limerick ou online no Brasil antes de viajar. O Escritório Internacional é responsável por todos os aspectos de internacionalização no LIT. De dúvidas, processo de inscrição, orientação, a contínuo suporte aos alunos internacionais. O Escritório também promove confraternizações e eventos com todos os funcionários e alunos do LIT. Os alunos do Ciência em Fronteiras desempenham um papel importante nesse processo. Os alunos que estão vindo agora para o LIT e para a Irlanda para estudar, eu aconselho muito eles a virem. Aqui é muito legal, é muita aula prática, bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E vão gostar muito daqui. Eu recomendo o LIT porque aqui, além das aulas práticas e do excelente corpo docente, a gente tem bastante atividades extras. E isso é muito importante para que a gente conheça a cultura irlandesa. Se você está procurando uma oportunidade de vir e estudar em um ambiente amigável, onde você pode adquirir experiência prática e habilidades que precisa para a sua carreira, escolha o LIT. 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 LIT.